Tudo fora deste momento é apenas imaginação. A vida passa muito rápido. Se você não parar e olhar ao redor, você pode perder. Aceite o estresse como o oposto da apatia. Se você parasse de ver o mundo em termos do que você gosta e do que não gosta, e visse as coisas como elas realmente são em si mesmas, você encontraria muito mais paz em sua vida. Se você tratar um indivíduo como ele é, ele permanecerá como é. Mas se você o tratar como se ele fosse o que deveria ser e poderia ser, ele se tornará o que deveria ser e poderia ser. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Grandes mentes discutem ideias. Mentes comuns discutem eventos. Mentes pequenas discutem pessoas. O perigo é muito real, mas o medo é uma escolha. A única pessoa que vai se lembrar do seu trabalho duro é você. Não esta empresa. Não seu chefe. Só você. Não vale a pena se matar por uma empresa que irá substituí-lo em dois dias se você partir. As pessoas que se importam, não importa. As pessoas que importam, não se importam. Continue quebrando seu coração até que ele se abra. Lembre-se de quando você queria o que tem atualmente. Sem expectativas. Sem decepções. Seja a pessoa que você precisava quando era mais jovem. Quando você faz as coisas direito, as pessoas não terão certeza de que você fez alguma coisa. Aqui por um bom tempo. Não muito tempo. Sentimentos não são fatos. Em três palavras, posso resumir tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. Se você está infeliz, você está fazendo algo errado. Isto deve passar também. Não tenha medo de se mover devagar. Tenha apenas medo de ficar parado. Dada a escolha entre estar certo e ser gentil, escolha gentil. A opinião de alguém sobre você não precisa se tornar sua realidade. Às vezes, um hipócrita nada mais é do que um homem em processo de mudança. Não importa quantas vezes em que posso tropeçar, me levantarei cada vez como um homem melhor. O passo mais importante que um homem pode dar é o próximo. É sempre o próximo. As coisas que você possui acabam por possuí-lo. O salário é a droga que te dão para esqueceres os teus sonhos. Um dia ou um dia, você decide. A juventude é feliz porque tem a capacidade de ver a beleza. Quem mantém a capacidade de ver a beleza nunca envelhece. O passado é apenas uma história que contamos a nós mesmos. Você erra 100% dos arremessos que não dá. Cada pessoa viva chega a uma encruzilhada na vida quando você tem que deixar o passado para trás e seguir em frente em direção a algo novo. A única coisa triste seria se apegar ao passado quando ele estiver fora de alcance. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Honestidade sem gentileza é brutalidade. Gentileza sem honestidade é manipulação. Eles prometeram que os sonhos podem se tornar realidade, mas esqueceram de mencionar que pesadelos também são sonhos. Para ter empatia com a experiência de alguém, você deve estar disposto a acreditar na maneira como ela a vê e não como você imagina que seja a experiência. Nunca lute com um porco. Vocês dois ficarão sujos, mas o porco gosta. É melhor ser considerado um tolo do que abrir a boca e tirar todas as dúvidas. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consumo. O que Deus não dá a você, você tem ir e pegar você mesmo. Sucesso não é o título que você tem ou quanto dinheiro você ganha. Se seus relacionamentos com amigos e familiares são saudáveis e prósperos, isso é um sucesso. Existem duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Obrigado por assistir.